Consórcio Becker no litoral, aqui em Tramandaí. Hoje estamos com um grupo de motos, né? Contemplação, 10 contemplação por mês, parcelinha de 165 reais, né? Uma parcelinha super pequena. Tu consegue isso só no consórcio Becker, né? 10 contemplação por mês e uma por sorteio. Venha logo, para de andar de ônibus, né? Adquira já sua moto com o consórcio Becker. Tu entra com o sonho, a Becker entra com a ferramenta para realizar esse sonho. Consórcio Becker, aqui no litoral, em Tramandaí, na Fernandes Bastos, número 500. Vem pra cá e adquira já sua moto zero quilômetro. Então estamos aqui com o prefeito Galto, né? Mais uma vez, Tramandaí, claro, está sendo além de sua estética estar sendo toda melhorada, as ferramentas que atendem a comunidade e já terem sido, em sua grande parte, maioria, recuperadas, investimentos feitos na saúde, na educação, na infraestrutura viária da cidade. Agora é a hora de cuidar de quem precisa das ambulâncias, prefeito. É verdade, nós cumprimentar a tendência, nossos ouvintes, as nossas pessoas que nos assistem também, nosso meio de comunicação, que estão aqui cobrindo essa entrega oficial da ambulância, cujo recurso, através de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Ieda Cruz e também com recurso do nosso município, podemos adquirir esse veículo. E uma emenda também do deputado Afonso Mota viabilizou também que nós pudéssemos adquirir uma caminhonete para atender o posto da cruzeiro e também a zona rural de Tramandaí na estância. Ou seja, adquirindo esses equipamentos, esse material veicular, nós temos a capacidade de atender a demanda que é da UPA, que é do hospital, que é as demandas dos postos de saúde. Ou seja, talvez nós tenhamos cada vez mais que buscar essas parcerias no sentido de trazer recurso para que possamos fazer frente à renovação da nossa frota. Então, nós queremos dizer que Tramandaí não é só as obras materiais, mas também os equipamentos que nós queremos proporcionar à nossa comunidade quando necessário. Esperamos que não use, mas quando necessário nós tenhamos esse veículo à disposição do nosso paciente, que é muito demandado. Então, nós agradecemos mais uma vez essas parcerias. E Tramandaí tem muito a crescer e este ano nós iremos investir em obras, em equipamentos, em melhoria, na qualidade de vida da nossa gente. Pronto para o carnaval? Pronto para o carnaval. Tramandaí vai recepcionar, tenho certeza, mais de 100 mil pessoas que deverão deslocar para o nosso município. Está sendo uma espera no litoral mais de 160 mil veículos. Ou seja, nós queremos, através da Secretaria de Turismo, apresentar um carnaval, uma alegria ao qual nós possamos confraternizar com o nosso povo, com a nossa comunidade durante esses dias de carnaval. Ou seja, Tramandaí é também alegria, é folia, é veraneio, é mar. Esperamos que o tempo esquente e dá a previsão de fazer sol, calor, nos dias de feriados. Que venha o reinado de Mombi, que ambulância agora temos? Ambulância agora temos, ou seja, estamos atacando em todos os setores. Prefeito, muito obrigado pelo carinho de estar conosco. Obrigado. Felicidades e um bom carnaval. Obrigado para nós todos. Para nós todos. Um abraço. Já voltamos. E agora é o secretário da Saúde aqui do município de Tramandaí, sempre solisto, o secretário Saltiel. Secretário, coisa boa, o senhor está então em festa hoje, equipamento novo na Secretaria? Equipamento novo, esperamos que não precise ser usado, né? Esse aí é aquela estrutura que a gente sempre fala. A gente monta uma estrutura de emergência, monta uma estrutura de urgência, sempre com o intuito de que esteja na retaguarda, mas que... Não querendo inaugurar. Não querendo inaugurar, exatamente. Nós realmente estamos muito contentes com a possibilidade dessa renovação de frota, que a gente tem implementado na Secretaria já, com entrega de outros veículos, tanto da vigilância em saúde, quanto também da assistência. E agora com a aquisição dessa nova ambulância, né? Já que nós temos uma frota de ambulância já bem sucateada, então estamos adquirindo essa, estamos adquirindo uma outra, que vai ser um pouco menor, mais ágil. E também recebemos essa caminhonete, né? Que vai dar suporte à atuação do SF, da Equipe de Saúde da Família da Cruzeiro do Sul, que presta atendimento à estância, que é a nossa área rural. O senhor sabe que vendo o secretário de Saúde do município e o prefeito falando, a gente não imagina o que a irresponsabilidade de quem toma conta da gente na administração pública, às vezes pode causar. Se já houveram no tempo do prefeito Offmeister, lá no passado, nove veículos desses, e agora tinha dois e mesmo assim, com problema. Nós temos três na UPA e dois no SAMU, né? Mas de qualquer maneira, assim, houve um descaso muito grande. A última ambulância que nós temos é 2014. É muito velha. É muito antiga. Então, assim, houve um descaso, um desmanche muito grande na estrutura de saúde, que nós, dentro das possibilidades do município, dentro das limitações do município, com parceria, e aí a gente agradece novamente a parceria nessa situação específica da deputada Ieda Crúcios e também do deputado Afonso Mota na aquisição da caminhonete, com essas parcerias a gente complementa uma parte das emendas parlamentares e pode viabilizar um atendimento mais adequado, mais seguro à nossa população. É isso que eu coloquei no meu pronunciamento. Muito embora a saúde se faça com a estrutura adequada, mas nós não podemos deixar de enaltecer a importância do comprometimento da nossa equipe. Então, nossa equipe de técnicos, de médicos, de enfermeiros, radiologistas, nossa equipe do administrativo, que realmente está investida do espírito de fazer mais e melhor, uma saúde de mais qualidade, mais resolutiva, mais eficiente, mais eficaz, e, sobretudo, muito mais humanizada. Realmente é o norte que nós tentamos dar à nossa gestão uma saúde de qualidade, mas uma saúde com humanização, com acolhimento, uma saúde que realmente acolha a necessidade da comunidade de Tramandaí e dos veranistas que para cá vêm nos seus momentos de lazer, que realmente a gente tem essa retaguarda a pronta, a pronto para poder realmente dar essa contrapartida à nossa comunidade e aos veranistas que para cá vêm. Que venha o carnaval, um bom carnaval! Um bom carnaval com responsabilidade, com realmente brincando a pleno, mas que não se exponha aos riscos que as festas levam. Então, assim, que não se abuse da bebida, se for beber não use veículo, não conduza veículo, que se for para a praia e deve ir para a praia, aproveitar a praia, mas com moderação na exposição solar, cuidar a questão da desidratação, a questão das doenças de veiculação hídrica, de veiculação alimentar e, de qualquer maneira, se esse cuidado todo não der certo, nós estamos à disposição com a nossa estrutura de urgência e emergência para garantir realmente a retomada da saúde da nossa comunidade. Muito obrigado! Até o próximo, secretário! Obrigado, Claudio! Prazer! Já voltamos! Obrigado! Secretário Rojoel Simas do Abaral, secretário Rojoel, vem aí o carnaval e aí já está quase tudo pronto lá na Beira Mar, agora tem essa estrutura da saúde do município melhorada e muito trabalho, trabalho que não acaba mais. Puxa, tem sido um trabalho, mas tem dado resultado e trazido muita alegria, né, secretário? Isso é o melhor de tudo, né? O melhor de tudo! A satisfação de que o trabalho do grupo, né, do Galto, né, e do Flavinho está dando certo e em todas as áreas, toda a secretaria, isso é a importância da união dessas pessoas que estão trabalhando, né? E o turismo também se faz com saúde, né? Claro! Nós dependemos da saúde para ter um bom turismo, né? Os turistas que chegam, os veranistas e até os moradores locais que vão agora na Beira Mar, para o carnaval, a gente precisa do atendimento da Secretaria de Saúde para atender as pessoas que ali, que algum problema acontecer. Então a gente sempre está junto, né, agora aqui até o secretário falou, junto com a Secretaria de Saúde e o turismo, trabalhando em prol do bem da comunidade também. Como é que está aí a programação para o carnaval? Vai ter o carnaval de Tramandaí a Beira Mar e como é que vai ser, secretário? Nós vamos ter o carnaval, né, o Carna Alegria aqui na Beira Mar de Tramandaí, vão ter também no palco de Nova Tramandaí, no centrinho de Nova Tramandaí, vão ter também o Carna Alegria lá em Oasis, no centrinho de Oasis. Então são quatro noites, sexta, sábado, domingo e segunda, de folia. Começando às 21 horas e parando às 4 e meia da manhã, 5 horas da manhã. Então a gente vai ter trio elétrico, escola de samba, bloco de carnaval, vai ter bloco de carnaval em Oasis, aqui na Beira Mar de Tramandaí. Vão ter a escola de samba Soares, de Canoas, que vai estar desculpando aqui no sábado também. Então, junto com o trio elétrico, né, bandas de axé, bandas, realmente bandas de carnaval, DJs. Então a gente fez aí uma ampla divulgação a nível estadual, né, nas emissoras, rádios, jornais, divulgando esse evento que, sem sombra de dúvida, é um dos maiores eventos que nós temos aqui na cidade de Tramandaí por ser uma cidade turística, né. Então a gente precisa fazer o turismo e nada melhor que fazer o turismo também com o carnaval praia, né. Então a gente... E com infraestrutura, né, secretário? Esse ano a gente já começou, né, ontem a gente começou a montar a estrutura Beira Mar, ali naquele lugar novo ali do Calçadão, aonde tem ali, eu amo Tramandaí. Foi belíssimo. Então a gente ali tá fazendo o carnaval, aquele local foi feito pra shows, né, foi projetado pra isso, pra fazer eventos, shows, e ali naquele local vai sair esse carnaval nosso, que sem sombra de dúvida vai ser um dos maiores carnavais feitos até hoje em Tramandaí, de público, né, do que a gente tá divulgando, a gente tá esperando um grande público aqui. Muito obrigado, secretário. Bom carnaval, tudo de bom. Isso, contamos com vocês lá. Vamos lá. Vamos ter também lá um camarote lá. Vamos lá. Pra imprensa, né, pro pessoal visitante chegar ali, nos prestigiar e a gente também poder divulgar a nossa cidade. Graças a Deus. Se Deus quiser, vamos instalar um bom carnaval. Obrigado. Obrigado, secretário. Olha só, e agora aqui, com o nosso vice-prefeito de Tramandaí, o Flavinho. Aliás, agora, com tudo novo, fez aí uma recalchutagem e está a zero quilômetro. Estava dizendo aqui que ficou triste, né, que tá recuperado, mas não deu tempo de andar na ambulância nova. Gustavo, eu poderia ter ido nesta, nesta chegando agora. Olá, é um privilégio estar aqui de novo, conversando com o pessoal do Tendência. Em breve, em breve, a gente vai fazer uma Tendência muito voltada ao rock, com a Beat Rockers toda no Tendência. Aguarde aí que nós estamos chegando. Mas é um, como disse o prefeito mesmo, é um momento de alegria, é um momento de felicidade, não só para a nossa gestão, mas eu acho que para a nossa comunidade toda. Porque nós estávamos necessitados de uma nova ambulância, ainda estamos necessitados de mais uma ambulância. Estamos trabalhando muito fortemente para isso, para conquistar as emendas que os nossos deputados apontam para Tramandaí. E é isso que nós estamos fazendo aqui, investindo, como disse o prefeito, também nós colocamos um valor significativo para poder dar a contrapartida para receber os equipamentos e nós faremos isso sempre que necessário e sempre que a nossa comunidade estiver precisando. Então, acho que é um momento de festejar, um momento de comemorar, investir na saúde nunca é demais, a gente sabe disso, como é que funciona. E quando a gente passa por uma situação de dificuldade, envolvendo a saúde, que é a nossa, é muito fácil olhar de fora e questionar a questão dos profissionais, questionar os médicos, questionar o sistema como um todo. Mas quando a gente utiliza o sistema, e eu fui uma das pessoas que utilizou o sistema, o sistema mais puro mesmo, mais puro, lá da UPA. Então, a gente entende como é que é esses processos todos. Então, a gente está aqui, a gente está aqui trabalhando, a gente está aqui investindo, a gente está aqui zelando pela saúde da nossa gente, zelando pela saúde do nosso município, investindo em obras, reassumir a Secretaria de Obras agora segunda-feira, dia 25, passado. Hoje fizemos um grande apanhado das melhorias e das benfeitorias que ainda necessitam ser feitas. Nós estivemos finalizando todo o processo de capina, de roçada, de pintura de meio-fio do bairro Tirolesa. Fomos lá hoje para ver onde é que investiremos em asfalto, limpeza de boca de lobo, tratamento dos esgotos pluviais. Fomos lá fazer um... e estou fazendo aqui uma apanhada, aproveitando o espaço, tendência, aproveitando o espaço. Fomos lá no Parque dos Presidentes organizar já agora o entorno da nossa UBS, que será entregue à nossa comunidade lá. Estamos planejando uma grande ação de desobstrução daquele vale, não só desobstrução, canalização pluvial e também um calçamento, que foi uma promessa nossa de campanha, lá no valo do Parque dos Presidentes. Enfim, a gente está trabalhando, voltamos a planejar. Pessoal, estamos saindo agora do bairro Tirolesa e iremos para o bairro Litoral para fazer, porque eu tinha dito que as ações da Secretaria de Obras estão sendo planejadas e levarei toda a equipe da Secretaria de Obras para dentro do bairro Litoral nos próximos dias depois do Carnaval. Depois do... Vamos pular o Carnaval esse ano ou não vai ser possível? Não, vou pular, né? Vai? Vamos pular, né? É, acho que dá para pular. É, ambulância tem. É isso, é felicidade total, a gente está fazendo isso. Volto a dizer que o gabinete do Flavinho, o virador Geraldo, o gabinete do Flavinho está sempre à disposição da nossa comunidade. Eu estou pela rua, né? É o interessante, né? Fica mais fácil de chegar perto da comunidade, isso as pessoas me enxergam de manhã nos trechos que estão acontecendo. Flavinho precisa disso, precisa daquilo, precisa trocar uma lâmpada. Esse corpo a corpo do secretário de obras, que também é vice-prefeito, é uma coisa muito eficaz, porque o cara ser secretário de obras e vice-prefeito é uma coisa que dá muita agilidade à secretaria, porque o cidadão se dirige aos dois ao mesmo tempo. É, ele tem uma certa agilidade, se bem que a questão do vice-prefeito, nesse momento, eu acho que ele fica meio de stand-by. Não, é porque o que aparece na realidade mesmo são as ações que a secretaria de obras precisa fazer. E aí, como eu estou respondendo por essa questão, queria enaltecer o trabalho qualificado dos nossos profissionais, dos nossos servidores, dos nossos contratados. Estamos acabando agora no final de março, 70 operários, vamos mandar para a Câmara com certeza, e tenho absoluta certeza que os parceiros vereadores da Câmara de Vereadores entenderam de que tudo que colocamos à disposição com esses 70 operários que eles nos oportunizaram foi de mais produtivo para a nossa tramanda. E os bairros agradeceram demais o trabalho que a secretaria está feito, mas é fruto desse planejamento e também do engajamento dos nossos servidores com os nossos contratados. Então, pessoal, meu muito obrigado, agradecer aqui prontamente. O Adilson, que ficou me substituindo nesses dias que eu estive enfermo, e mesmo que, tu sabe que enfermo, o cara não para de trabalhar. Não para. Não para de trabalhar nem aqui. A esposa dizia assim, o que que tu já está trabalhando nesse assunto? Não, não, eu só quero umas informações de como é que funciona. Só uma coisinha aqui. Isso, ia dentro. Mas o Adilson fez pontualmente, trabalhou muito bem, é o meu parceiro nas questões que envolvem a Secretaria de Obras. E é isso, estamos trabalhando para que você, o nosso tramandaio, o morador, você, que é quem precisa receber esse investimento todo, esteja contente. Quando você estiver contente, hoje eu recebi uma demanda muito forte lá da estrada da estância, perguntando se eu tinha esquecido a estância. Nunca ninguém investiu tanto nos últimos anos na estância quanto essa administração. Foram mais de 1.600 metros cúbicos de saibro de qualidade, foram mais de 300 metros de rachão de qualidade colocados à disposição, patrolar da estância. Estamos agora cortando o maricá, estamos investindo muito no pessoal da estância. Então, quando a crítica vem, quando aquela crítica vem pontual, sem saber o que está acontecendo, tivemos que preservar o funcionário da máquina que estava com problema, a máquina patrola, nós temos uma patrola lá. Tivemos que preservar tanto a segurança dele, quanto a segurança das pessoas que transitam na estrada. Porque qualquer coisa que aconteça naquela patrola pode gerar um grande problema. Um grande acidente. Isso, um equipamento daquele tamanho. Exatamente. Então, por uma questão de precaução e previdência, nós tiramos ela momentaneamente do ar para que ela fosse ao conserto. Como as coisas públicas demoram a acontecer, nós precisamos inevitavelmente tratar essas questões de alguém que entenda, de trazer a empresa especializada. Citação. Estamos saindo de um processo árduo, doloroso, que foi, na realidade, o nosso fechamento de uma empresa que tínhamos aí, que prestava serviço às nossas máquinas pesadas. Então, as coisas não é que elas estão demorando, é que elas acontecem quando ela tiver que acontecer. Então, também peço um pouco de paciência, porque bem sabe o pessoal da estância dos valores que investimos lá e da pontualidade que nós fizemos na estância. Ainda vamos fazer muito mais lá. E agora, no Beach Rockers, assume de novo quando lá? Ah, nós fizemos... Eu saí do hospital e fiz um show na sexta-feira no Imbé. Consegui fazer um show no Imbé. Obviamente que era aquela coisa, não dá pulo, não dá salto, não fazia nada aqui. Mas foi muito bacana. Eu estou com muita saudade de voltar a tocar com os meus amigos, os meninos roqueiros, né? E a gente vai ter oportunidade, com certeza, de uma sequência aí. Ah, temos um especial para o Tendência. Antes da gente sair realmente para os shows, os eventos que temos a partir de março, nós faremos um especial no Tendência. Muito bacana. Estamos planejando coisa muito bacana para o Tendência. E confere. É isso aí. Melhoras. Que Deus abençoe. Tudo de bom. Estávamos com saudade. Seja bem-vindo. Estamos todos aí. Um abraço. Bom carnaval. Muito obrigado. Para nós todos. Fique longe da ambulância. Pessoal, camisinha. Isso. Se beber, não dirija. Isso. Está bem? A gente está aqui é para ajudar. E não faça como ele. Fique longe da ambulância. Bom carnaval a todos. Até. Tchau, tchau. Ambulância é só aqui parada. Só aqui parada. Nós voltaremos num próximo Tendência Entrevista. Qualquer momento. Até o próximo. Tendência Entrevista.